Seguindo o rio eu sou viagem O meu trajeto reza a margem Meu calendário, meu destino Hino Aguardo a paz da estiagem Na brisa morna das manhãs Memória livre de saudade O sol ardente morenou Sou cabocla Sou da região Respiro a liberdade do meu rio Sou dessa nação Sou cabocla Sou da região Bem mais forte que o esquecimento Sou dessa nação Seguindo o rio eu sou viagem O meu trajeto reza a margem Meu calendário, meu destino Hino Carrego a paz da estiagem Na brisa morna das manhãs Memória livre de saudade O sol ardente morenou Sou cabocla Sou cabocla Sou cabocla Sou da região Respiro a liberdade Do meu rio Sou cabocla Sou cabocla Sou cabocla Sou cabocla Sou cabocla Eu sou cabocla Sou da região Sou cabocla Sou cabocla Posige 600 anos EntRel COM Sou cabocla olo